Leitura do Livro dos Números Naqueles dias, o Senhor falou a Moisés no deserto de Farã, dizendo Envia alguns homens para explorar a terra de Canaã, que vou dar aos filhos de Israel. Enviarás um homem de cada tribo, e que todos sejam chefes. Ao fim de quarenta dias, eles voltaram do reconhecimento do país. Apresentaram-se a Moisés, a Arão e a toda a comunidade dos filhos de Israel, em Cádiz, no deserto de Farã. E falando a eles e a toda a comunidade, mostraram os frutos da terra, e fizeram sua narração, dizendo Entramos no país ao qual nos enviastes, que de fato é uma terra onde corre leite e mel. Como se pode reconhecer por estes frutos? Porém, os habitantes são fortíssimos, e as cidades grandes e fortificadas. Vimos lá, descendentes de Enak, os amalecitas vivem no deserto de Negebe, os hititas, jebuzeus e amorreus, nas montanhas, mas os cananeus, na costa marítima e ao longo do Jordão. Entretanto, Caleb, para acalmar o povo revoltado, que se levantava contra Moisés, disse Subamos e conquistemos a terra, pois somos capazes de fazê-lo. Mas os homens, que tinham ido com ele, disseram Não podemos enfrentar esse povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, começaram a difamar a terra que haviam explorado, dizendo A terra que fomos explorar é uma terra que devora os seus habitantes. O povo que aí vimos é de estatura extraordinária. Lá vimos gigantes, filhos de Enak, da raça dos gigantes. Comparados com eles, parecíamos gafanhotos. Então, toda a comunidade começou a gritar e passou aquela noite chorando. O Senhor falou a Moisés e Arão e disse Até quando vai murmurar contra mim esta comunidade perversa? Eu ouvi as queixas dos filhos de Israel. Diz-lhes, pois, por minha vida, diz o Senhor, juro que vos farei assim como vos ouvi dizer. Neste deserto ficarão estendidos os vossos cadáveres. Todos vós, que fostes recenseados da idade de vinte anos para cima e que murmurastes contra mim. Não entrareis na terra na qual, jurei, com mão levantada, fazer-vos habitar. Exceto Caleb, filho de Jephoné, e Jeusué, filho de Num. Carregareis vossa culpa durante quarenta anos, que corresponde aos quarenta dias em que explorastes a terra. Isto é, um ano para cada dia. E experimentareis a minha vingança. Eu, o Senhor, assim como disse, assim o farei com toda essa comunidade perversa que se insurgiu contra mim, nesta solidão, será consumida e morrerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus.